A corrida é uma ferramenta de transformação pessoal, é uma ferramenta para a vida. A gente não pode ficar refém da corrida, porque a vida é muito mais. A gente tem que saber usar ela com sabedoria para construir a nossa vida. E esse que é o intuito do Corrida Perfeita. É essa ferramenta que pode ser perfeita para cada um no seu momento. E lembrando sempre que a Corrida Perfeita não é uma questão de um movimento, de um ângulo de quadril, de uma entrada do pé, de um tempo de contato no solo certo. O perfeito é o feito por inteiro, é o completo. Cada corrida nossa pode e deve ser perfeita dentro do propósito que a gente se colocou para aquela corrida. Eu quero relaxar, eu relaxei, aquela corrida foi perfeita. Eu quero me superar e me superei, pronto, aquela corrida foi perfeita. E a corrida é perfeita? Ela é feita por momentos. Porque, querendo ou não, o perfeito está morto. O perfeito é imutável. Está parado. Por isso que no Corrida Perfeita a gente pensa que a perfeição não é um ponto final, não é um lugar para se chegar, mas é um rumo, é uma evolução, é uma busca. Porque a cada dia a gente está diferente. Você acorda de uma maneira diferente. Pô, aquele meu recorde que eu fiz em 2019, eu não posso seguir o mesmo plano hoje. Lá se foram três anos. Meu corpo não é o mesmo. Eu não sou o mesmo. Então, eu tenho que aprender, nesse novo momento, como que eu devo me comportar, o que que eu devo fazer. E eu preciso ter essa conexão com o meu corpo, com a minha mente, para saber lidar com esse momento. Porque, muitas vezes, até uma mente ansiosa faz a gente se machucar. Porque a gente quer correr, eu quero aquilo, eu tenho que fazer. Há de se entender um processo, há de se acalmar o coração e a cabeça para a gente seguir. E o passo consciente é justamente isso. A cada passo, você tem a consciência que você está no rumo certo, para onde você quer ir, o que você está criando, qual é o propósito da sua corrida. Para a gente se desconectar um tanto dos outros, dos likes, seja lá o que for, provar para alguém uma medalha. A corrida é sempre única e sempre nossa. Para a gente ir lá no sábado e se divertir, aproveitar o ambiente, aproveitar o momento de estar lá em... Podia até falar uma congregação dos corredores, todo mundo naquela energia gostosa de ir correndo. Não competindo um contra o outro. Há de se competir, sim. Para a gente poder se superar. Eu digo que a competição, a comparação, nada mais é do que uma distração para você ir além. Pô, dá para ir além. Eu consigo ir além. Vamos nessa. Distrair da dor, medir uma pessoa ali na sua frente. Pô, vou passar ele, vou passar ele. Aí você vai correndo só para você se esforçar um pouco mais. Porque um outro barato da corrida, eu falo muito de consciência, sobre isso, mas não é ficar pensando em tempo inteiro no seu movimento. porque isso pode se tornar extremamente exaustivo. Porque pensar cansa. Pensar cansa. Por isso que o mais importante do que você pensar é você sentir. É sentir como está o seu corpo. A questão do sentimento não passa por uma questão consciente, de processamento. Tanto que explicar um sentimento é um negócio muito difícil. Até hoje os poetas estão tentando explicar o amor, mas todo mundo sente o amor, sabe o que é. E a corrida é mais ou menos isso. Você sentir uma posição que está mais agradável, um momento, e sempre buscar aquilo ali. E muitas vezes o sentimento adequa com a distância que você está correndo e o momento da corrida. Que aí entra outra coisa muito interessante para a sua prova do final de semana. É você saber ajustar o seu pace, a sua velocidade, a sua percepção de esforço ao longo da sua prova. E isso passa muito internamente. Pô, está fácil demais. No primeiro quilômetro. Você vai correr 21. Pô, mas esse fácil demais está aqui velocidade, né? Pô, está uma velocidade aqui. Pô, eu estou voando hoje, né? Mas você sabe que você treinou a consciência. Então, opa, vamos desacelerar um pouquinho. Não está na hora de estar assim. Ou então, pô, essa percepção que eu estou fazendo muita força, eu ainda estou no oitavo quilômetro, já estou sentindo cansaço, eu tenho que diminuir a velocidade. Senão, eu não vou concluir. Então, tudo parte por uma percepção e uma consciência de um sentimento que, às vezes, pode ser abordado por uma coisa objetiva como o pace, que pode ser abordado como uma coisa objetiva que é a cadência. Você pensar na sua cadência para diminuir o seu impacto, ou aumentar a cadência. Aí você, pô, mas quanto é que está a minha cadência? O que é a cadência? A cadência é um passo depois do outro. Ele pode ser a passada, né? Ou então, pode ser só os passos por minuto. Então, você tendo essa noção, você atrai esse sentimento para um número objetivo. Pô, quando eu corro em uma cadência X, eu sinto que eu estou flutuando. Às vezes, você está lá flutuando, batendo, voltando. Não, tem que aumentar. Tem que encostar meu pé mais vezes. Tem que sentir uma firmeza, uma rapidez. Isso você vai adequando. Porque a gente entra do princípio, do impacto que eu estava falando. É como tudo isso vai impactar na sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL